Esse é um projeto que eu tenho faz tempo de fazer uma modelagem em argila E eu aproveitei agora as férias que eu tava na casa do meu pai e falei Vou fazer a cabeça do meu pai, né Como é a primeira vez que eu tava fazendo, eu resolvi fazer uma escultura bem realista É pena que eu não filmei desde o começo, porque eu tava na casa do meu pai e não tava com a câmera Se usa ferramentas, tem a parte grosso, é feito com a mão Você vê que aí eu tô acrescentando um pouquinho de argila no nariz pra acertar a curva do nariz E você vai molhando e vai modelando e vai trabalhando com as ferramentas pra dar alguns efeitos Tem partes pequenas que não dá pra fazer com o dedo E um pouquinho de retoque na cabeça também, né, ajeitando o cabelo Como eu nunca fiz, teve coisas que eu tive que achar solução na hora Agora pretendo até pesquisar um pouco mais sobre esculturas pra ver acabamento Pra ver, né, que solução dá pro cabelo Aí eu tava resolvendo uma questão do cabelo, né Pra ficar mais natural, né O objetivo é que não fique, que fique uma obra de arte Que não fique, que fique muito parecido Mas que não fique parecendo um boneco, né Então essa parte da expressão é importantíssimo Acho que o resultado ficou legal E pra pro pessoal aí, os amigos do YouTube, poder apreciar Ver um pouquinho de como se faz isso A inação é muito sobre a arte Na parte, nasci отдельidades de como se faz isso Os amigos do YouTube, poder apreciar ser os amigos da supporto E até o país do YouTube A emCanada, em curiousa